Transmissão também no radinho. Fala Cláudio. É, e agora a gente tem uma informação aqui, atenção essa informação. Essa informação é daquelas que a gente não gosta de trazer. A chegada do Atlético aqui no estádio, membros da torcida organizada do Carabobo hostilizaram os jogadores do Atlético fazendo sinais de macaco. E o Atlético tem essas imagens, a gente não pode, né, Itatiaia não pode fazer imagens aqui no estádio por restrições da Comebol, mas o Atlético deve divulgar em breve essas imagens. E aí é mais uma vez um problema aí de racismo no futebol e a gente vai continuar apurando aqui, vai continuar checando essa situação, como que o Atlético vai proceder, mas a informação que eu tenho é que o Atlético tem essas imagens na chegada do estádio aqui. Tem pouca gente, mas essa pouca gente já começou mal na chegada do time do Galo aqui na Venezuela. Coisa lamentável, sem dúvida alguma, Cláudio. A gente tem visto um aumento progressivo, né, e consistente de casos de racismo no futebol. A gente tem falado muito e criticado muito o que está acontecendo na Europa, mas aqui no Brasil, aqui na América do Sul, não tem sido diferente. O Cláudio traz uma informação que é importante, que é relevante também, lamentavelmente, caso, mais um caso de racismo, dessa vez envolvendo o elenco do Atlético. O Cláudio está acompanhando e vai trazendo detalhes. É difícil, né, Ale? Toda vez, cara, toda semana tem um caso desse, toda semana tem uma novidade. Hoje eu vi, inclusive, novidades naquele caso envolvendo um dos casos envolvendo o Vinícius Júnior, o torcedor do Mallorca, que foi proibido, inclusive, de frequentar o estádio do clube. Ele que vai ter, inclusive, que responder criminalmente, crime de ódio. Enfim, vamos... O Atlético leve isso adiante, né, Ale? Criminalize a coisa que realmente não tem sido fácil, não tem sido fácil pra nós, Ale. E na última edição da Libertadores, né, era quase que uma tradição, Cirilo, era quase uma tradição. Todos os jogos que os times representantes do Brasil faziam, até na Sul-Americana, isso acontecia. Mas aí é impunidade, né, aí não acontece nada. Eu lembro de torcedores irem à Arena do Corinthians, lá em Itaquera, fazerem gestos racistas, cometerem esse tipo de crime. E aí o ônibus da torcida argentina, nesse caso, já estava na porta da delegacia pra pegar o cara, pra pegar o criminoso. Então, assim, o que provoca isso, além do ser humano ter dado errado, infelizmente, é a impunidade. Não acontece nada com ninguém e isso é muito triste.